Bem-vindos ao canal, eu sou o Rodrigo Nogueira, o tiozão do vinil E hoje eu trago pra vocês sorteio! Sorteio! Não, pera aí O sorteio não é hoje, hoje eu vou lançar o sorteio Então assista o vídeo até o final pra entender direitinho como participar desse sorteio Vou sortear um disco novinho, lacrado, importado Então vamos lá! Então deixa eu explicar direitinho pra vocês como é que é essa história aí Então veja só Recentemente entrou em contato comigo um rapaz chamado Douglas Ele me mandou lá uma mensagem, falou assim Ô tiozão, puxa, eu acompanho seu canal há tanto tempo, gosto do seu trabalho Sou fã mesmo, eu sou aqui dos Estados Unidos E eu resolvi abrir o meu próprio canal E o nome do canal dele é Vinil da Galáxia Olá, bem-vindo ao canal Vinil da Galáxia Então, o Douglas, ele chegou pra mim e falou assim Mas como é difícil, né? Como é que você faz pra conseguir chegar no número de inscritos que você tem Na sua audiência Puxa vida! É difícil estar aqui com meus videozinhos camelando Pra ver se eu consigo chegar na galera e tal Você não quer me dar umas dicas aí? Aí eu fui lá, conheci o canal dele Vi que é muito legal o canal dele O canal dele fala sobre alguns discos Ele faz visitas em cebos, em lojas lá nos Estados Unidos Então é muito curioso, muito legal E outra coisa que ele faz bastante também É falar de uma grande paixão dele que é Star Wars Star Wars! E ele coleciona um monte de itens E ele mostra capacetes, naves As naves são modelos que nunca vimos algo do tipo X-Wing E filma também os eventos que ele vai e tal Puxa, achei muito legal o conteúdo dele E outra coisa que me chamou muito a atenção também Foi porque ele mostrou já Pelo menos pra mim ficou bem claro Aquele espírito do colecionador, né? Que eu acho tão legal E que até, infelizmente, acontece de muito colecionador experiente Acaba perdendo com o tempo, né? Então eu me vi muito ali nele No começo e tal E tudo era uma grande descoberta Artistas incríveis que estavam aparecendo E ele vai contando pra gente Como se ele fosse descobrindo E compartilhando ao mesmo tempo com a gente Ao mesmo tempo que ele descobre as coisas Ele vai compartilhando Então aquele espírito de curiosidade E que é típico de um colecionador, né? Diante de tantas coisas novas, interessantes desse mundo Eu achei bastante vibrante, assim Achei muito legal mesmo Então eu falei pra ele assim Cara, vamos fazer um evento aí Pra divulgar o seu canal, né, cara? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o sorteio Vamos fazer o sorteio Me manda aí o material aí E a gente sorteia aqui no canal E ele gostou da ideia E me mandou mesmo o disco aqui Que eu vou mostrar pra vocês agora Então qual vai ser o prêmio? Pra um de vocês O prêmio, esse disco aqui Bom, ele acompanha o canal Ele sabe muito bem O que o público do canal curte, né? Aqui, vocês sabem Tem colecionadores e fãs de música De vários estilos musicais e gêneros, né? Mas vocês sabem que o meu estilo musical favorito é o jazz E muita gente que acompanha o canal Também gosta de jazz, né? Então ele me mandou um disco E aí muitos de vocês De repente até que não são tão fãs de jazz assim Escutam tanto eu falar desse cara Tanto eu falar desse cara Que muitos ficaram curiosos, né? Mas apesar da curiosidade De repente investir uma grana aí Num disco desse cara Pode não ter sido assim Uma ideia lá grande Muito boa Então, quem sabe você aproveita essa oportunidade Pra, ganhando esse disco Você conhecer o trabalho desse grande artista Que é o meu favorito Já sabe qual que é o disco? De quem é, pelo menos? Tá aqui, ó John Coltrane John Coltrane The Blue Train Coming Aqui está Olha só Lacradinho Lacradinho Edição 180 gramas Importado Bom, esse disco aqui É um disco de carreira É uma espécie de coletânea dele O que é muito legal Pra quem Tá começando a entrar aí No mundo John Coltrane Outra coisa interessante Desse disco É que ele não é Piradão Assim Porque o John Coltrane Tem umas músicas São bem piradas Não, pelo contrário Aqui é uma parte mais acessível Aqui Do trabalho dele Uma porta de entrada Excelente Então, esse aqui é o prêmio Olha só Discão do John Coltrane Ah, mas deixa eu falar outra coisa pra vocês O Douglas falou pra mim Que caso esse sorteio seja um sucesso E tal Atinga as expectativas dele Ele pretende fazer outro sorteio Com outras opções De artistas E de estilos musicais Inclusive, dando até a oportunidade Do vencedor Escolher O disco que quer Dentro de algumas opções Que ele vai pré-estabelecer Tá bom? Então, o prêmio é esse Discão do John Coltrane E agora eu vou explicar Como faz pra ganhar Pra ganhar É muito fácil Você precisa ser inscrito Aqui no canal Do Tiozão do Vinil E também inscrito Lá no canal Vinil da Galáxia Eu vou deixar o link Aqui na descrição Pra você ir lá Se inscrever Aí o que você faz? Bom Já é inscrito Dos dois canais Então você coloca aqui No comentário Coloca um comentário Nesse vídeo aqui Nesse vídeo aqui Do sorteio Coloca um comentário Quero participar Ou quero participar Do sorteio Coloca lá Comentou aqui embaixo? Quero participar do sorteio? Já vai estar participando Não se esqueça Tem que ser inscrito No canal aqui E lá no Vinil da Galáxia Outra coisa Se você Além de comentar aqui Ainda for lá no canal Vinil da Galáxia Deixar um comentário lá Dizendo que quer participar Do concurso Quero participar do concurso Lá no canal dele No Vinil da Galáxia Você vai estar concorrendo Com dois nomes Então você Concorre com o nome Pelo comentário aqui E o nome pelo comentário lá Aí dobra as suas chances De ganhar Então entendeu como é que é? Comenta aqui Quero participar do sorteio Você já vai estar participando Tem que ser inscrito Nos dois canais E aí você vai lá também E comenta Quero participar do sorteio Depois ele vai me passar Uma lista De todo mundo que comentou Lá no canal dele E eu vou botar Mais um nome Mais uma vez O seu nome No sorteio Então você participa Com dois Com dois Papezinhos Vamos dizer assim Tá bom? Entendeu como é que é? É isso Só Não precisa fazer mais nada Claro Se você quiser Fazer a gentileza De compartilhar Vídeos do canal Te usando o Vinil Compartilhar vídeos Do canal Vinil da Galáxia Nós agradecemos Muitíssimo Mas isso não é Critério para participar Do sorteio Gostaria muito Que você ajudasse Mas não é obrigatório Também aqui na descrição Eu vou deixar para vocês As nossas redes sociais Facebook Instagram Caso você queira acompanhar também Então recapitulando Inscrito no canal Do tiozão Inscrito no canal Vinil da Galáxia Comentou nesse vídeo aqui Quero participar do sorteio Já está concorrendo Agora se você comentar Também lá no Vinil da Galáxia Você vai concorrer Com duas vezes Com dois papeizinhos Duas chances de ganhar Beleza? Entendido? Ah, agora É o seguinte Se o número de inscritos Do canal dele Chegar a mil Se a gente conseguir Com essa campanha Fazer o canal dele Chegar a mil inscritos Ele já falou para mim Que ele vai escolher lá Cinco opções de discos Para um segundo sorteio Então vai ter Mais um LP de jazz Porque muita gente Aqui do canal Curte jazz Mas vai ter De outros estilos E tal Um que ele falou para mim Já adianta Fleetwood Mac Rumors Ó, esse até eu queria Não tem ainda E outras opções Então aí o vencedor Vai poder escolher Dentre aquelas opções Mas ó Vamos lutar lá Para fazer o canal do rapaz Chegar aos mil inscritos Bom, quando vai ser o sorteio? O sorteio vai ser No final do mês 31 de julho 31 de julho Ou logo depois Primeiro vídeo de agosto Bem no final Até o final do mês Você consegue concorrer Tá bom? Até 31 de julho Eu vou recolher os nomezinhos Daqui, de lá E montar o sorteio Para vocês Que vai ser No primeiro vídeo De agosto Beleza? Entendido? Então vamos participar Vamos ajudar o canal Do Vindo da Galáxia Se inscreve lá Um grande abraço E até o próximo vídeo